A gestão compartilhada é um processo em que o parceiro, através da organização social, vai tomar conta da parte administrativa, burocrática, trazer inovações na área tecnológica, estimular o processo todo de aprendizagem, mas o controle pedagógico continua da Secretaria da Educação, do diretor da escola eleito, do conselho escolar com autonomia. Portanto, nós estamos criando um modelo muito inovador, tenho a impressão, de que tirando dos ombros do diretor e dos professores a responsabilidade com infiltração na parede e imensos relatórios a serem preenchidos, o diretor e os professores possam efetivamente se concentrar naquilo que há de mais nobre na escola, que é a sua tarefa de fazer, ajudar os alunos a aprender.